Esse vídeo é um oferecimento do Prime Gourmet, um clube de descontos que existe em várias regiões do Brasil e te ajuda a economizar nas suas viagens. Clique no link do WhatsApp que está na descrição do vídeo para saber como funciona e adquirir o seu. Lembre que você que viu esse conteúdo tem direito a um cupom de desconto. E aí minha gente, bom dia, vamos começar o vlog. Hoje vai ser um vlog diferente. Não vou ensinar nada para vocês de nenhum lugar. Agora é o nosso 15º dia que a gente vai sair da Parentena e nós estamos saindo hoje. E nós vamos conhecer o Canadá. Então a gente vai conhecer tudo junto. Porque eu não conheço nada, não sei nada, não sei nem para onde eu vou. Então estamos descendo o elevador do quarto e vamos sair pela primeira vez. E aí 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 Tudo aqui você já encontra as descrições em inglês e em francês. Esse aqui é a Embaixada dos Estados Unidos, ó. Tem a bandeira lá em cima. Tem a bandeira lá em cima e a gente está caminhando aqui os quatro. Nós estamos com dois amigos que chegaram também junto com a gente. São lá de Recife. Um deles faz college com o Jota. No nosso primeiro dia nós estamos aqui desbravando o quê? A área principal da cidade turística. Que é aqui, essa parte ao redor do parlamento. Está muito frio, hoje está menos seto, com sensação térmica de menos onze. E a gente não conseguiu comprar roupa, para frio, essas coisas. Estamos com aquele gelinho nas mãos e nas pernas. Mas está dando certo, eu estou amando essa ideia. Essa área aqui é a do parlamento. Mas ela está toda assim, ó. Com tapumes, porque o parlamento está em reforma. Então está tudo assim. Eu ouvi dizer que cada um brasão desse representa uma das províncias do Canadá. Uma das nossas primeiras providências aqui vai ser colocar um plano de celular, né? E aí nós viemos aqui no shopping, que está fechado. Porém, tem algumas lojas de serviços essenciais que estão funcionando. Essas de roupas aqui, como vocês podem ver, estão todas fechadas. E tem algumas lojas que você pode comprar pela internet e pegar aqui. Vamos agora fazer as nossas primeiras comprinhas no supermercado. Loblo. Menino, tem Roman, ó. Roman, tipo, já prontinha. Vamos dizer, eu conheço isso como Roman aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é manga. São pedacinhos de manga cristalizados. Aqui tem banana também. Deixa eu ver se vai mostrar. Esse aqui é banana cristalizada. E tem outras coisinhas aqui, assim, ó. Chocolate. Esse aqui é tipo M&M. Ó, uns saquinhos assim de chocolate, ó. Isso aqui é como se fosse o quê? Balinhas. Por aqui é bem famoso esse tipo de salsicha pequenininha, assim, ó. Que eles comem no café da manhã. Hoje, nosso segundo dia, começamos nos aventurando a tentar pegar um metrô. Vamos tentar usar o metrô aqui hoje, pela primeira vez. Pra passar por esse lado aqui, por essas catracas, a gente precisa comprar o ticket aqui. Vamos ver se a gente desenrou. 6 dólares é o cartão ou a passagem? Não, 6 dólares é o cartão. É o cartão, tá. Aí eu não sei se ele reverte a passagem, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que tem que comprar e carregar. Eu lembro que quando a gente foi comprar uma coisa, a gente teve que comprar o cartão, só que teve que pagar um valor a mais, tá ligado? Ah, é pra ele. O mês, 122. É, mas esse do mês aqui não vale a pena, porque a gente já tá na metade do mês, né? Quase na metade do mês. E ele não dá outra opção, não? Ah, acho que teria que botar crédito, né? Ó, no... Aí você coloca o quanto que você quer de valor, ele vai debitando. Mas se você for usar todo mês, aí no começo do mês vai lá e compra o mensal, né? O mensal, é. Mas põe aí 10 dólares. Mas cadê? Já tô vai botar o dinheiro ali. Ele comprou inicialmente 10 dólares. Foi só a passagem. E ele coloca o dinheiro lá na água. Devolveu o dinheiro. Primeira vez comprando é assim, né? A gente não sabe nem pra onde vai. Estamos apanhando da máquina. Aqui você encontra um mapa, ó. Com todas as explicações das linhas que você precisa pegar. Que a gente também tá apanhando, né? Pra um primeiro contato. Mas tem esses mapas aqui pra se basear. Não é toda cidade que tá... Que tem o metrô, não. A maioria é de ônibus. Mas as linhas são essas aqui, ó. Olha o rio aqui, ó. Não tô gelando, não, esse. Chegamos no nosso Airbnb. O lugar que a gente vai ficar pela segunda vez. Vou dar um giro aqui pra vocês conhecerem. Essa é a nossa sala. Tem TV, tem mesa de jantar. E temos essa janela aqui com vista pra rua, né? Tanto essa janela... Olha a vizinhança. Como essa outra aqui. Olha o jantinho. Isso aqui é uma dispensazinha que a gente colocou a caixa dentro. Cadê? A câmera não mostra. Deixa eu ver cadê. Aqui é a caixa. E essa porta aqui a gente não consegue abrir. Essa aqui é o banheiro. Dá uma geralzinha aqui, rapidão. Olha aí o banheiro. Novamente com aquele tipo de banheira, né? Chuveirinho. Aqui o quarto da gente. Tem a cama, esse armário. E um closet. Que é só o negócio pra pendurar assim. Só o espaço pra pendurar. Aqui. A gente entra por aqui. Tem essa escadinha. Tem dois lances. Tem esse lance de escada e tem outro. Aqui é a cozinha. É toda equipada. Tem dishwasher. Tem micro-ondas. Fogão. Esse fogão é por indução. Cadê? Aqui tem a geladeira. Aqui, vejam só. Tem um escritóriozinho, ó. Um mesinho e tudo. E aqui tem uma portinha que dá pra uma varandinha. Olha que legal. Tweet it and delete it. Tweet it. Knowing you will read it. Before we get too far away. I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it. Before we cross the line. And we reach a point we can't reach. And we reach a point we can't 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 reach a point E aí